Eurico se desespera com o sumiço de Silvana. Simone liga para Caio. Silvana segue presa no cassino. Bibi descobre que Silvana está presa no cassino e fala com Sabiá. Joyce e Leandro se beijam. Silvana volta para casa. Ivana faz outra aplicação de hormônio. Eugênio marca de se encontrar com Rui no escritório. Joyce pensa em Eugênio. Edinalva manda Ritinha descobrir o que Zeca está armando contra ela. Sibeli entrega para Rui o resultado do exame de DNA de Ruizinho. Ritinha envia Marilda ao escritório da advogada de Zeca. Silvana diz a Dita que não irá mais jogar. Zeca confirma sua viagem para Geisa. Marilda conta a Ritinha que ela pode ser presa e Ritinha confidencia o fato para Edinalva. Eurico informa Silvana que Garcia a nomeou como sua representante na empresa. Eugênio pede para conversar com Ivana. Joyce toma uma decisão sobre sua vida. Dantas garante à Stella que todas as histórias de Mira não são reais. Ivana desiste de falar com Eugênio por causa de Irene. Zeca e Erika vão para o aeroporto, mas ele é impedido de viajar pela Polícia Federal. Eugênio pede para o aeroporto.